Cortaram minha luz, perdi o meu emprego A minha geladeira, é só ovo e gelo Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que aconteceu? Até agora perdida, tá tendo mais um dia Com a ilha de bicicleta Cintas melhores pra vocês Eu perdi minha bicicleta, perdi minha TV Ao mesmo meu celular, o meu pedido liga pra você Eu perdi minha bicicleta Quem tá feliz é o outro lado da vida O William Mix Inovando sempre pra você não parar de dançar O que aconteceu? O emprego, a minha geladeira É só ovo e gelo Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que aconteceu? Até agora perdida, tá tendo mais um dia Eu perdi minha bicicleta Deve me atender Se eu não bebo meu celular O que eu preciso de você Se eu não bebo meu celular Eu perdi minha bicicleta Deve me atender Só não bebo meu celular Agora só você vai acabar Eu perdi minha bicicleta Eu perdi minha bicicleta Eu perdi minha bicicleta Deve me atender Só não bebo meu celular O que eu preciso de você Eu perdi minha bicicleta O William Mix O único e original O resto é um vagabal Eu perdi minha bicicleta Devebre a bicicleta Eu perdi meu celular Curso de você Amém.